Música É galera, hoje estamos aqui no ferry boat em Guaratuba, Paraná Vamos fazer a travessia e vamos chegar na cidade de Matinhos Onde vamos fazer algumas trilhas Quais trilhas? Ainda vamos ver, o nosso guia vai nos orientar Então, continue com a gente Eu sou a Irone e você está no canal Viver é Aprender E, bora atravessar, tomando um cafezinho para dar uma energizada porque teremos trilhas Bora atravessar O meu vídeo estava no timelapse, mas aqui é o início da trilha para o Salto do Tigre São 3 km de ida, mais a volta 6 km E no decorrer da trilha nós vamos visitando as lindas cachoeiras que tem aqui nessa região E trazendo as imagens para vocês também Trilha fechada Só a trilha que tem Só a trilha que tem É muito legal, muito divertido lá É tipo um escorrega para a galerinha curtir e se refrescar porque hoje está muito quente Bora continuar A trilha de pedras Olha a árvore Gigante Que linda, né filho? Olha o tamanho, olha como ela fica do lado de cá Linda Gigante, hein? Gigante Chegando Galera, é muito quente hoje Estamos chegando No Salto do Tigre Olha isso Mais não é de lá que vocês saltam? Não, o escorrega vai só para cima Não, não, não é Manolo Ela quer escorrega? É só escorrega Sim Vai com tudo Depois desse banho refrescante na primeira cachoeira Voltamos para a trilha e estamos chegando na segunda cachoeira É um dos mais corajosos Pode ir, né? Vai escorrega Meu Deus do céu É uma calça Já vou, já vou É, eu não vou E aqui subindo pela própria cachoeira Você vai chegar em outra cachoeira Que tem uma piscina natural Maravilhosa Vamos lá Maravilhosa A mode... O que é isso? Se inscreva no canal 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 E aí E agora vamos a nossa segunda trilha Então, bora curtir Mais essa trilha Com muito cuidado Que nós estamos no início da fase quente Então, sempre podem ter cobras Nós estamos sempre de olho com muito cuidado Então, bora conhecer mais essa trilha Todos com medo da caninana E descobrimos na volta que ela estava morta Tadinha, tadinha, tadinha O caminho das pedras e das águas E segue Cuidem para não escorregar Cuidem para não escorregar Chegamos Olha que lindo aqui, ó A gente pode entrar? A gente pode descer? Nós vamos descer? Pode descer ali, tênis? Pode? Pode Não tira, não tira Não tira Não tira Não tira Não tira Ah, eu quero vir aqui depois, tênis Olha isso, gente Olha essa água Não tira Não tira Aqui não, pode escorregar aqui Ali a mãe vai Mas eu fui no outro filho Onde eu fui? Naquele grande lá Bom gente, em respeito ao nosso guia que nos pediu Vou preservar o nome desse local Pois em meio a tantos lugares para se visitar Sempre é bom ter um refúgio Para ter um pouco de paz e sossego Vamos lá 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 Se inscreva no canal. 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 E no próximo vídeo mostraremos um pouco da divisa do Paraná com Santa Catarina. E de um lado Guaratuba, do outro lado Itapoá. Então teremos também algumas imagens com o drone.